Sejam bem-vindos ao canal Voando de Drone Apoio Grupo Drone de Amigos Caruaru, do meu bom Jesus do Monte Pra quem vive tão distante Por força do destino Ai caruaru, do meu tempo de menino Ai caruaru, do meu tempo de menino Ainda me lembro das festanças da matriz Das noitadas, das retretas e do velho chafariz Do rolete de cana, caiana, tocada de cu que é amidoim Da burrica, da bola de gude, do banho de açude Que não sai de mim Do rolete de cana, caiana, cocada de cu que é amidoim Da burrica, da bola de gude, do banho de açude Que não sai de mim Caruaru, do meu bom Jesus do Monte Pra quem vive tão distante Por força do destino Ai caruaru, do meu tempo de menino Ai caruaru, do meu tempo de menino Da rua Pedro Farrapo, Lagoa da Porta e Vassoural Das noites de São João Quadrilhas, Natal e Carnaval Caruaru, das serestas e das canções Da rua 10 de novembro e de tantas tradições Caruaru, das serestas e das canções Da rua 10 de novembro e de tantas tradições Caruaru, do meu bom Jesus do Monte Pra quem vive tão distante Por força do destino Ai caruaru, do meu tempo de menino Ai caruaru, do meu tempo de menino Ainda me lembro das festanças da matriz Das noitadas, das retretas e do velho chafariz Do rolete de cana, caiana, cocada de cu que é amidoim Da burrica, da bola de gude, do banho de açude Que não sai de mim Do rolete de cana, caiana, cocada de cu que é amidoim Da burrica, da bola de gude, do banho de açude Que não sai de mim